Ah! Essa é a estreia da Lana no canal? É. Eu sou o Flash. Eu vou escalar correndo o tempo. Eu sou hiperativo também. É. Eu sou o Flash. Eu sou... Flash peguda. É. Gloriosa Lana Lang. Eu vou correr, eu vou voltar no tempo. Lana Nina, Indiana Viana. O nome completo dela. Exatamente. Eu vou voltar no tempo. Eu vou voltar no tempo e eu vou tirar toda a maquiagem da gente. Eba. Eu vou cagar colorido. Slip, 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 slip. Slip, 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 slip. Slip, 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 slip. Oh, tá linda de casaquinho. Lembra que anunciaram o filme do Flash? Há dez anos atrás? Foi literalmente dez anos atrás. Anunciaram o Angela Miller de Flash. E finalmente saiu. Esse filme foi tão zicado. Tão zicado. Que ele já passou por tantos diretores diferentes. É um milagre que ele saiu, né? É um milagre que ele saiu. Mas ele saiu tão tarde. Que essa altura do campeonato. Quinze outros filmes fizeram toda a trama dele. E ele saiu depois que o Angela Miller tinha que ter aquele surto de ator do Disney Channel. Que deveria rolar cinco anos depois do filme. Sim. E saiu depois do surto dele. Mas então, finalmente vimos o filme do Flash. Um filme complicado. Um filme polêmico. Um filme que prometia muitas coisas pro futuro da DC no cinema. Talvez fosse o final do que era esse universo do Zack Snyder. E o começo dessa nova jornada dominada pelo James Gunn. Acaba que não foi meio que nada disso. Pois é. Foi o que teve pra hoje, né? É aquilo. Considerando assim. O quanto esse filme foi zicado. Por todas as questões da Warner. Todas as formas que ele tinha que se conectar com os outros filmes. Pelo Covid. Pelas questões da vida real. Com atores aterrorizando o Havaí. É... Eu não sei. Eu ainda me diverti. Eu também. Nossa, que filme gostosinho de assistir, né? É... Um filme que corre esse desenho perfeito. É... Ao ponto de que... A polícia me deixou muito puta. Sim. Ela já Miller. Ela já Miller. Ela já Miller, olha. Ele veio platinar o código penal brasileiro agora. Tá sendo perseguido correndo que nem flash. Não, só. O flash dele corre tipo... O flash dele corre patinando, já reparou? É, ele faz um... Corre igual a competição de patinador no gelo de corrida na Olimpída de Inverno. É 100% isso. Gente... É... Soltaram o Zord aí, né? No... No Rio de Janeiro? O carioca olharia pro Zord chegando e falaria... Ah... Tá de boa. Firmeza aí. Firmeza aí, parça. Toma uma Havaiana. Fica em casa. Ô James, me traz uma salada de frutas. Aí o James chega na sua motinho, atropela o Zord. Mas assim... É até um pouco triste. O flash é um personagem que eu gosto bastante. No... Dos quadrinhos. Um personagem que eu acho bem forte. É... Pô, potência muito o quê? O quarto personagem mais importante da DC. É... Sabe... Inclusive é um personagem importante pra tudo que é a DC. Em termos de... De multiverso, especialmente. É até difícil. É até difícil culpar o filme por ser mais um filme de multiverso. Porque... É o filme do flash que literalmente... Um dos poucos filmes que realmente teria a ver você botar o multiverso. É... O flash é literalmente um personagem que inventou o multiverso nos quadrinhos. Por consequência toda a DC é um personagem que rebutou a DC algumas vezes. Mas ao mesmo tempo é aquilo. É um filme que a gente já tá aceitando a ideia de que... Ele tá sendo muito vendido por outras ideias. Por ser o filme que vai trazer nostalgia de colocar o Batman do Tim Burton de Michael Keaton de volta. Que teria a Supergirl. Que... Enfim. Assim... Não sabemos qual será o futuro dela na DC. É... E mesmo assim... Não, tem um filme que já anunciaram aí da... Da Supergirl que... Mas não sabe se vai ser a Sasha Kale. Não, não deve ser a Sasha Kale inclusive. Eu imagino. É... Porque até quando forem fazer isso... Talvez já seja daqui a muitos e muitos anos. Então... Eu não contaria com ninguém do elenco atual pra continuar na DC. É... Assim... Traticamente não é o filme do Flash que a gente... Que as pessoas gostariam de ver com o primeiro filme do Flash. O Flash... Aquele Flash raiz. Enfrentando o Capitão Boomerang e Mestre dos Espelhos. Ou pelo menos o Flash Reverso. O maior... O maior hater da história dos... Dos quadrinhos. Eu salvava o do Flash Reverso, entendeu? Eu acho que perdemos aí uma grande oportunidade. Ninguém odeia melhor do que... Gente... Ele é a definição de petty asshole. Mas é que... Houve uma época até que esse filme foi anunciado. Ele seria meio que um filme... Com bastante... Um filme team up do Flash com o Cyborg. Isso morreu. É verdade. Nossa, já foi... Esse filme era pra ter sido tantas coisas. Ele ia ser do Robert Zemeckis. Aí ia ser do... De quem? Ia ser de... De Lorde Miller. Nossa, é verdade. Caramba. É... E eu... E também quase fizeram Han Solo. Imagina como seria um Han Solo se fosse de Lorde Miller. Memorável. Hoje em dia a galera deve estar... A galera da Disney deve estar meio bolada, né? Que eles estão aí meio que... Fazendo as melhores coisas. É. De animação e as melhores coisas. De heróis. Sim. Recentes. Eles e o James Gunn. Que passaram pela mão do rato e o rato... O rato criou seus maiores inimigos. Sim. Ele cria seus próprios nêmesis. Tal qual o Flash. Tal qual o Flash nesse glorioso filme. Eu sei que é uma coisa complicada. Porque a difícil de falar do filme... A gente tem que falar sobre o filme. E dar a opinião dele. Mas ao mesmo tempo tem toda a questão... Esse filme é tão complicado, né? É. Tem a questão rei da vida real. De certo, assim. Código penal. Platinário no Havaí. De Ezra Miller. Que é uma coisa que... Eu tô meio confuso até hoje. Futuro da DC. É o tipo de vídeo que não dá pra gente só sentar e falar do filme. É, né? É complicado. Porque é uma coisa que eu fico meio chocado com o que aconteceu até hoje. Porque outros casos, por exemplo. Tipo... Tipo, sei lá. O lance com o Jonathan Mendes agora. Fiquei boladíssimo. Mas eu entendi o que aconteceu. Uhum. É. Eu não sei o que aconteceu. Ele se surtou. Ele decidiu simplesmente fazer um culto. Ele se esganando as pessoas. É sempre uma coisa nova que aparecia. Cara, aparentemente ele jogou a cadeira na mulher porque ela foi homofóbica. Mas é aquilo. Eu não tava lá pra ver. É. E ao mesmo tempo eu não sei se eu consigo acreditar. Uma situação assim, eu até acredito. Mas 25 situações diferentes. Várias. Platinando o código penal por causa disso. Ele já... É. E é complicado. Especialmente na questão de que assim... Não é tanto que ele foi cancelado quanto que ele cometeu vários crimes. E tá lá de boa. Então é uma questão complexa. É. Eu até entendo quem decidiu que ele não tá afim de ver o filme por causa disso. Uhum. É a sua decisão. E eu acho assim válido. E considerando que o filme é complicado. Eu não acho que assim é o maior sacrifício do mundo. Se você não quiser ver o filme. Mas é. E assim... Dito isso. Ele tá bem escalado nesse... Nessa concepção do filme do Barry Allen. Que é tipo... Uma pessoa que só faz merda. E inadvertidamente acaba destruindo tudo a sua volta. É até engraçado porque assim... O Flash de quadrinhos não é bem assim. Sabe? Eu acho que ele tá mais próximo do que é o Flash no desenho da Liga da Justiça. Porque sei que lá eu olho e tal. Mas os dois criaram essa própria personalidade pro Flash. De uma forma meio parecida. Que é tipo... Tem que pensar qual é a dinâmica da Liga da Justiça de cada um. Aí o Flash... Ok. Ele é rápido. Hiperativo. Mais jovem. A nível cômico. É isso. O lance é que na Liga da Justiça o Flash ele é muito... Como era o comecinho nos anos 2000. Ele ainda é muito geração X. Ele é meio slacker. O cara que... Quero pegar todas as gatinhas. Olha a minha van. Entendi. Entendi. E esse aqui ele é tipo... Ele é um millennial mais velho. All the way. Ele não consegue... Não consegue... Fazer com que a vida dele dê certo. Can't relate. Ele não consegue interagir com as pessoas direito. Ele tá sempre meio deprimido. Meio imperativo. Então ele é o grande Flash da geração X. Esse é o grande millennial. E ele funciona esse papel. Especialmente pela comédia. É um filme que é bem engraçado. E é um filme que eu acho que ele lidou com a comédia bem. Porque... Eu acho que ele levou a comédia a sério. No sentido de como fazer a comédia. Não são só uns improvisos. Não. E ele tem alguns momentos bem tensos também. Né? Sim. Até com questões da inevitabilidade. Do desfecho de alguns personagens. Que você não tem muito o que fazer. Infelizmente é o que você tava falando no início do vídeo. Ele chega num momento em que... Como já teve um monte de filme de multiverso. Acaba parecendo que a mensagem é mais do mesmo. Por mais que esse filme provavelmente tenha sido o primeiro. Com essa temática que foi anunciado lá atrás. É. Ele chega num momento meio ruim. Do Flash point. Mas é que se ele tivesse saído 5 anos atrás. Teria sido muito bem. Na verdade se ele tivesse saído alguns meses atrás. Colado no Homem-Formiga 3. Teria sido muito bem. Ele teria sido mais apreciado. Mas ele saiu colado pro Aranha Verso 2. E depois do Guardiões da Galáxia. No Homem-Formiga 3. Exato. Dois filmaços de quadrinhos. Então ele sai meio que na desvantagem. Apesar de eu não achar que ele é um filme ruim. Não. Eu acho assim... É um filme bem divertido. É. É um filme que eu acho que ele tem uma identidade própria. Ele tem uma direção que é tratar de detalhes de cada. Ele não tá automatizado. Que nem um filme do MCU. Até toda a questão do humor, por exemplo. O humor do MCU eu acho que já tá na linha de produção. Praticamente. Chega já, né? Esse filme não. Ele quer fazer um negócio diferente. Mesmo que, por exemplo, os efeitos especiais dele sejam a coisa mais feia do mundo. Eu gosto com o quão comprometido esse filme tá em ter um CGI horroroso. Mas ao mesmo tempo extremamente interessante. É verdade sim. Porque é o que eles fazem com o CGI ferioso. Aquela primeira cena do Flash correndo até Gotham. Não, a primeira cena dele quando ele vai sair correndo pra chegar até Gotham, né? De Central City até Gotham. É extremamente brega. Eu olhei e falei, meu Deus, que vale da estranheza. Porém, cara, que divertido isso aqui. Sim, até a noção de... Eu gosto quando os filmes de super-herói voltam até a ideia de que temos que ter um title card mostrando o título do filme de forma interessante. Que não pode só o Dream's Game fazer isso. Esse filme, a piadinha que ele faz do... Mostrar o close na cara dele. Aí corta e... Flash, eu te amo. Tipo, tá bom. Aí ele volta. E aí vem o Flash. Tipo, pô, qual a última vez com esse tempo de um filme que mostrou o título de uma forma entusiasmada? Divertida, né? De super-herói, pelo menos. Exatamente. Não, e outra coisa. Cenas que não... Ok, pode até ser muito Vale da Estranheza, mas cenas que vão ficar gravadas, acho que na memória da galera, né? Sim. Com aquela cena inicial de ação do Flash lá com os bebês. Salvando os bebês, caindo pra... Caraca, aquilo ali foi muito Acme. É muito doido, mas muito interessante. Eu tava muito... Tipo assim, lógica meio coiote, sabe? Eu achei aquilo incrível. O quanto esse CGI fica muito esquisito, mas... Ao mesmo tempo é legal porque você... Tudo bem ser esquisito, porque... Ele é tão rápido... Que se a gente conseguisse ver nessa velocidade muito doida que ele vê, Provavelmente as coisas iam ficar muito esquisitas também. O problema é que ele depende muito de mostrar coisas que são difíceis de representar. Tipo... Pessoas, bebês, coisas assim. E fica... Ficou muito estranho. Obviamente não tem como jogar um bebê da janela, né? Não, não, não. Não dá, né? Mas o acabamento poderia ter ficado melhor. Mas são cenas demoráveis. Sim. O jeito que eles representam... De novo, representam a viagem no tempo, aquele caleidoscópio de coisas. Interessante, mas... Aquela cronosfera lá. Sim. Mas eles vêem as pessoas, é um jogo de PS3 bizarríssimo. É. Só que são várias cabeças de PS3 bizarríssimos. Graças a Deus. Mas é aquilo... Eu admiro pela criatividade, sabe? Eu gosto muito de filme com um efeito stop motion, coisas assim, onde o realismo... Sim. A verossimilhança não é a principal. Então, eu deixo passar de boa até. Eu acho que muito... Eu acho que o Twitter não vai superar nunca, ou seja, esse filme. Vai ficar o dia inteiro reclamando disso, ó. Aí, gente, olha, depois de bundinha do Modoc, eu tô... A barra não tá muito alta, sabe? Pra eu odiar... A barra tem que tá muito... Ela tá muito baixa, já. Mas aí, o filme, ele... Ele tá bem, sendo meio que assim... Apesar dele... Parecer que já a gente tá vendo o Flash 3... Ao mesmo tempo ele tá contando a origem do Flash novo, através da viagem no tempo. Uhum. Essa relação com os dois Flashes, com os dois Berries. É... Sendo que... Um... Um é mais velho e um pouquinho menos idiota que o outro. E o outro só é full idiota. O outro só é full idiota, primeiro, porque ele tem 18 anos. Se você não era idiota aos 18 anos, é porque você se fodeu muito na sua vida. Tal qual o Barry Allen original deste filme, não é mesmo? É mesmo? É o Barry Allen filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe que não lava as próprias roupas. Tem, inclusive, esse momento... Você não lava nem suas próprias roupas, seu fudido. É isso. Sabe? Então você tem a versão Millennial Cansada... De... Flash, de Barry Allen. E você tem a versão filhinho da mamãe. E aí, o legal é que, tipo assim, esse Flash, ele tinha sido um pouco mais galhofeiro nas outras participações dele antes desse filme. Mas, como você tem esses dois meio que se balanceando, o Flash principal, né? O Flash do presente, ele consegue ter um quê mais... Ele consegue olhar pra ele mesmo e ele mesmo se julgar e falar, caralho, como... Ok, eu tô entendendo porque as pessoas me acham meio insuportável. Faz sentido, sabe? É, é uma pena que esse filme também chega tão tarde assim nesse universo desse filme, que tem certas coisas que eu gostei que você não veria mais, por exemplo. É o único filme que eu gostei de ver o Ben Affleck de Batman. Sim. Onde ele faz um... Sabe, ele faz o Batman super-herói e não o Batman psicopata homicida que se acha seríssimo. Tirando o fato de que... Eu não sei o que fizeram com a roupa dele. É. Mas eu nunca vi uma roupa tão feia de Batman na minha vida quanto essa roupa do Ben Affleck. Eu tô com a pressão que a máscara dele parecia desse jeito o tempo todo. Parecia. Tava muito esquisito. Tava muito estranho. Ele com a máscara do Batman tava muito esquisito. Muito esquisito. Pelo menos o Michael Kito continua lindíssimo. Gente, é absolutamente maravilhoso. É engraçado que eu acho que ele tem mais a ver com o Batman hoje, que ele tá velho, do que na época. Sim. Porque na época, realmente, ele era uma escolha esquisita pro Bruce Wayne. O grande... Nossa, eu acho que ele coube muito bem nesse filme. Ele coube. Inclusive, é uma pena, né? Ou não, que cancelaram o filme da Batgirl, cancelaram esse retorno dele. Porque eu acho que ele mandaria muito bem, sabia? Ele mandaria. Que ele continuasse com Batman. Eu acho que no momento eu tinha que lançar o filme da Batgirl pra pronta, basicamente. Não interessa se ele não faz mais sentido nos planos da Warner, não. Que eu quero ver o filme. Ah, joga no HBO Max, galera. Eu quero ver a tasseta do filme. E eu gostaria de ver Michael Kito de novo, sabe? Sim. Que é uma coisa... Ele soube aproveitar o momento dele de Batman. Eu gostei. Isso. Michael Kito está aproveitando muito. Ganhou seu Oscar por criticando o filme de super-herói com o Birdman. E aí depois de fazer um monte de filme de super-herói. E agora volta fazendo o seu grande personagem. Que deu. E é muito bom que o Birdman dele era claramente o Batman também. Sim. E aí ele volta pra fazer o Batman depois. Eu gosto quando funciona a ironia de Hollywood, às vezes. O velho não quer saber, cara. Me dá um cheque e eu tô lá. Pô, me dá um cheque e eu tô lá. Inclusive, ele de abutre, melhor vilão aí do Homem do Tom Holland até agora. Quem eu acho que sofre muito, infelizmente, é a coitada da super-girl, da Sacha Kei. O que tem uma presença muito bacana. Ai, sim. Toda vez que ela aparece eu tô tipo... É uma linda. 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 Sim. Intensifies. Sabe? É nesse sentido. Ela aparece e eu fico assim, meu Deus, pisa em mim. Linda, gostosa, trevosa. É uma personagem que eu também sinto que, tipo, teria nesse universo o DC depois. Mas do jeito que tá... Ela acaba lá pra ser o cordeiro emolado, né? É, do jeito que ela tá lá. Ela só se fode. Não tem uma conclusão, uma última cena interessante pra ela, nem nada. Porque o Batman pelo menos tem. É, o Batman do Michael Keaton tem uma cena de morte, pelo menos, pra falar. Flash, lembre de mim. É. É, ela não aguentava. Ela não aguentava nem uma saída. Ela tá de base e trouxe certas vezes de forma diferente. Exato. Que merda, sabe? Muitas coisas acabaram sem conclusão por causa disso. A gente nunca sabe quem matou a mãe do Flash, por exemplo. Não que isso seja importante, eu acho. É. É uma causalidade. Sim, foi literalmente o imponderável. O final do filme, onde claramente era a parte parecida do Michael Keaton no final. Sim. Até sentir aqui, apesar do Michael Keaton se fugiu tanto desse universo. Esse é um universo onde ele tá bem. A gente tem esse Batman querido do final dos anos 80. Tendo, assim, um final feliz. E aqui ele só tomou no cu. O universo... O Stephen e o Stephen Buffett terminaram em tragédia com o Zod, aparentemente. Exatamente. E aí tem essa piada final com o... Do George Clooney. Que é engraçado ver o George Clooney. Ainda mais por toda... Todo o lance de ser o Batman do Batman e Robin. É, mas que obviamente é um negócio que não vai dar em nada. Ah, eu quero as anoturas do Chris O'Donnell. Eu também. Aproveita que já tinha lá close na... Pinto. Bunda. Pinto. Bunda. Já tá pronto. Bunda. Entendeu? Damon, aqui sua roupa. Tem uma Milos também. Foi engraçado, mas o negócio que termina no... Assim, é um final pro filme. É uma piada dar um final pra ele. Mas você sabe que aquelas sessões de early screening que tiveram semana passada, elas não tinham o George Clooney? Eles não tinham nada. O filme acabava com o Flash falando com o Bruce no telefone. Caramba. É que... Cara... Olha como azicado esse filme. Tipo, eles escolheram botar o George Clooney, provavelmente... É. É verdade. O filme... Anteontem. Ele teria uma solução plausível pra esse filme. Que seria aparecer o Batman, que seria o Batman desse brilho de upload. Sim. Mas não foi escalado. Mas não foi escalado. E é pra daqui a muitos anos. Então não adianta escalar agora também. Exato. Então olha que situação de merda. Então isso me faz pensar que... Ou eles tem agora então a carta branca pra descartar o Ezra Miller, porque... Realmente. Se esse Batman, ele não vai ser o Batman desse universo, ele é o George Clooney. Sim. Segundo, uma coisa que eu entendi pelo momento em que ele chegou ali, que ele saiu do carro, ele foi falar com o Barry, tipo, ah, mas o Batman, não sei o que, ele ficou meio tipo assim, quê? Então me deu uma impressão de que esse Bruce talvez não seja o Batman, mas é isso. Ele não pode ser o Batman do Batman Braving the Boat, porque vai ter o Damien e você precisa do Bruce Wayne de Batman. Sim. Então assim, eu acredito que no final das contas, o pobre do Ezra Miller tem tanta chance de voltar quanto o Nicolas Cage. Eu também acho. Eu também acho. Até porque essa altura do campeonato, eu acho que nem a DC, nem as galera sabem exatamente quem vai voltar ou não. E essa altura do campeonato, acho que tá caminhando cada vez mais pra absolutamente nada voltar. Vai voltar tudo. Porque a Margot Robbie tá meio que pulando o barco ainda fazendo Quarteto Fantástico, aparentemente. Sim. Eu não entendi porque todo mundo acha que ela é a única loira do filme agora. É, eu não entendi. Mas o... Não que eu não goste, eu amo a Margot Robbie, mas ela não precisa fazer todos os papéis, né? Mas o Aquaman 2 também tá todo mundo olhando meio esquisito já. Todo mundo falando que vai de base também. A Galga 2 só fica nessa minissérie das Amazonas, porque eles não sabem qual que vão fazer com ela. A coitada da Galga 2. Gente, a Galga 2, ou o passe dela tá valendo muito ou tá valendo muito pouco. Porque ela tá em vários filmes esse ano, ela aparece por dois segundos, dá um sorriso e vai embora. Já o terceiro filme esse ano que ela faz isso. Tchau. Tchau. Eu quero viver pelos nerds reclamando da cena dela com o Batman. Eu quero. Ficando com a mão presa no... Lá da Verdade falando, eu devia só doar todo o meu dinheiro, mas não, eu estou aqui colocando essa roupa de você. Sim. Sim. E aí o... Eu sei o que é sexo, eu só nunca fiz. Gente, isso foi muito bom. Isso foi uma excelente cena, inclusive. Foi um ponto alto do filme pra mim. As pessoas vão ter gente muito puta com essa cena. Eu gostei dela. Vai, eu adorei. Eu achei muito divertido. Outras coisas que tiveram uma conclusão, tipo, os ódios também. Taque de reclutou tudo, mas... Foda-se, né? Tipo, destruiu o mundo, foda-se. É, mas acharia que teria alguma conclusão se não tem uma última cena com os ódios, uma última coisa... Não, aquele mundo foi pro caralho. Eu sei, mas é estranho do jeito que tá. E aí vai terminando o filme. Mas a cena que ele volta pra se despedir da mãe foi muito bonita. Foi muito boa, foi muito bonita, muito bem feita. Muito bonita. Mas é que, Alex, só que muitos filmes fizeram isso recentemente, sabe? E aí perde um pouco do impacto. Sim. Eu entendo um pouco do negócio do James Gunn tá falando que, porra, esse filme, isso, isso e aquilo... Ele viu o filme no ano passado. Ano passado não tinha saído tanta coisa de multiverso quanto já saiu esse ano. É, e tipo, é o... A gente, sabe, a gente, fizeram o filme do Buzz Lightyear, fizeram a Aventura Lego 2 já... Fizeram o God of the Galaxy Volume 3, o Aranha Versus, fizeram... Ah, e o vilão sou eu mesmo que... Que não aceitei o... Que não conseguiu aceitar a derrota, aceitar a mortalidade e tal. E aí o Aranha Versus 2 chegou meio que já em outro nível que... Do além, né? Um nível meio de metalinguagem que é tipo, cara... São esses nerds que querem que toda a narrativa consagrada seja contada da mesma forma e faz... E literalmente manda... Não, foda-se o Contínuo Espaço-Tempo. Tipo, cara... Para de querer cagar regra. E que já... É uma ideia meio diferente já. E o Flash chega aqui com uma série meio clássica. Essa narrativa que a gente já tá acostumado. Que... Então ele acaba não inovando em nada. Sim. Mas não é culpa dele. É porque ele saiu num momento errado. Mas é que é uma narrativa que até a própria série do Flash já fez muito bem. Esse negócio dele se despedir da mãe e tudo mais. Inclusive eu senti que a série do Flash foi esnodada. É porque eu acho que o cinema ele tá cagando pra CW. Eu sei. Mas é porque o fato é que... Eu sei que o roteiro ficou uma loucura do caralho, que a CW eventualmente tudo ficou uma loucura do caralho. Sim. Mas o Grant Gushing é muito melhor Flash. Ele era muito bom. Tipo, ele... Aí eu já não tenho muito... Até nos piores... Eu não sou capaz de opinar por mim. Ele era muito fofo. E ele trazia muito esse negócio que ele é o personagem mais puro do planeta. Hum. E você acredita que ele vai ser o herói mais bonzinho do mundo. Mas que faz merda o tempo todo. Aí tipo, ele tranquilamente poderia ter estado em um daqueles mundos que eles mostram. Colocava ele correndo e o Superman do Superman e Lois. Ah, o Superman do Tyler Hoatling. Seria um multiverso da CW ali se fosse pra colocar os dois. Um Acknowledgement seria... Seria interesse do Fufu. Seria legal. Né. Porque, pô, eles colocaram até o... Assim, eu senti extremamente visto quando você pegou o Nicolas Cage e Aranha Gigante. Eu achei icônico. Eu achei icônico. É... Eu, inclusive, tava passando isso. Eu falei, opa, motorista, para que é nesse multiverso. Eu também. Você vai ficar nesse aqui com o Tim Burton, entendeu? Aranha Gigante e o Nicolas Cage cabeludo. É. E apareceu o Christopher Reeve e a Supergirl. Eu esqueci... Ah, muito lindo. Mas a Supergirl do filme é a Supergirl. Eu acho que tá num ponto onde foi inofensiva a participação dele. Tipo... Eu sei que é meio assustador pensar, caraca, o que eles vão fazer daqui pra frente? A gente vai começar a colocar o Christopher Reeve e tudo, mas... Eu acho que não. Foi uma homenagem. Foi um PNG animado, praticamente. Sim, sim, foi. Eu achei bem inofensivo. Eu achei fofo. Mas também, tanto filme já que passou. Teve o Homem-Aranha no Way Home. Tanto filme de referência, assim, de trazer multiverso, mostrar as coisas. É, e tipo, trazer personagem antigo por trazer personagem antigo, a participação do Tobey e do Andrew no Homem-Aranha foi muito mais legal. Esse filme ia ter saído antes do Landgame, sabe? Que foi o primeiro filme que a gente pensava isso. É... Tipo, ele teria sido muito mais apreciado se ele saísse uns anos antes. É, e agora já aparece uma coisa, caraca, de novo. De novo isso. O filme de referência aos fanservice, que filme cínico, sabe? É isso, eu fico com muita pena do filme, na verdade, no geral. Eu fico com pena do diretor... Eu falei, a gente falou do Edmilk Muschietti aqui, né? Faz sentido pra mim ele... Se ele realmente for o diretor do Batman, do Breaking the Bold. Porque foi um negócio meio heróico que ele conseguiu fazer, de entregar um filme, assim, semi-coerente, de tanta coisa, de tanta merda. Depois de tanta zica, né? Exato. Então, tipo, faz sentido ele ser recompensado. Tipo, ok, você consegue aguentar uma pressão absurda. Mas o jeito que tá o filme, eu não desgosto dele. Eu achei ele divertido. Eu sei que a história por trás dele é ainda mais fascinante, mais doida e bizarra. E é polêmica também. Isso daria um excelente documentário daqui pra frente, hein? Daria. Será que a Warner faz um dia? Acho que não, né? Ah, só de engatar nesse filme. Engatar com a história por trás das pessoas com o Snyder. Acho que daria... A história por trás do Snyderverse foi, assim, muito fascinante. Muito mais que os próprios filmes. Se é pra acabar assim nesse momento, não é o final que faz muito sentido. Mas é um final que... É um ponto mais alto que a maioria pra mim. Quer dizer, ainda mais com tanta coisa ruim que a gente viu. Entre Batman e Superman e Mulher... Ainda tem o Aquaman 2. É verdade. Esqueci completamente. Não, é. Tem um podcast também. Esqueci da existência do Aquaman 2. Tem o Aquaman 2. Tem o Aquaman 2 ainda. Então esquece. Coitado do filme do Flash. O PoB do Flash perdeu tudo e agora mora de aluguel. É isso. Acho que agora a gente vai fazer o Wally West no cinema. Acho que a gente vai ver o Flash daqui a 15 anos de novo só. Que tristeza. É, sobre isso. Eu realmente duvido muito que a Ezra Miller vá aparecer de novo. E talvez seja pelo melhor. Mas pelo menos assim, se essa foi a despedida dele. Foi a chance dele realmente mostrar o personagem que ele construiu. É assim. Eu acho que ele fez isso muito bem. Eu também acho que fez. E essa ideia de ter dois, duas versões diferentes dele. É um bom ator. Ele é um bom ator, sim. Apesar de qualquer coisa que tenha feito, é um bom ator. É uma pena que ele teve o surto dele de ex Estrela Mirim antes do filme sair. Exatamente. Mas ele sempre foi um bom ator. Mas... É o que é. É o que é. É o que há. É o que há. Eu acho que assim, é um filme que eu não me arrependo de ter visto. Se você quiser ver, é um filme divertido. Se for ver pelo filme só. Não pela obrigação de ver, pelo que vai ser a DC. É... Mas se você não quiser ver também, eu não acho que assim, é nada imperdível. Hum. É isso. Realmente. Ainda mais quando ele saiu colado do Aranha Versa, né? E do Guardia da Galáxia no 2013. É. E que a todo mundo... Eu sei que tá gritando onde está o meu vídeo do Aranha Versa. É. Tá o podcast aqui do Homem Aranha, né? Que eu tenho aqui. O Clarim Diário. Tem o link dele aqui. A gente tem uma hora falando sobre o Aranha Versa. Verdade. Falando em Rebutar o Multiverso, não é mesmo? Agora temos uma Doga do John. É isso. Essa é a Lana. Ela é a nova Flash Piluda. E ela vai... Ela é a cachorrinha mais rápida do mundo. Ela vai correr tão rápido que ela vai Rebutar o Universo. Exatamente. Ela vai dar beijinhos tão rápido que vai Rebutar o Universo. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Olha só. Crise nas infinitas lanas. É isso. É assim que a gente vai ter o Reboot. Exatamente. E eu vou... Tchau, gente. Se inscreve no canal. É. Você vai virar o Tatriz agora. Ah! Eu vou virar o George Funney. Yeah! Beijo, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.